A TV Tone Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região A partir de agora com Tone Bahia 5 horas e 45 minutos Boa tarde, estamos no ar pela TV Tone Bahia Notícias Muito boa tarde, 17 horas e 45 minutos Boa tarde a você Hoje, segunda-feira, dia 30 de abril de 2018 E está no ar o último programa do mês de abril Hoje é o último dia de abril Amanhã já é 1º de maio Que venha maio, que venha muito esporte amador Muita alegria para você De Barra do Tarrachio Xorroxó, Amaré, Rodelas, Maculé, Paula Aponso, Petrolândia Belém de São Francisco Corocó, Cabrovó, Floresta Santa Maria da Boa Vista Nordestina Boa noite, boa tarde A você, Fredson Gomes O Nino de Firmino Estamos ao vivo, ao vivaço Obrigado, Bel Moral Daqui a pouquinho, Amanta Pereira Com as informações do esporte amador Obrigado a vocês aí Hoje vai ter também, vamos falar da TV Grande Rio Amanhã ao vivo, ao vivaço Garapa e Coab Massagano Para você, para você aí que está ligadinho Hoje tem muito esporte Tem campeonato do projeto Pedra Branca Futebol de Belém Sensação muito gostosa aí Tem uma entrevista exclusiva com o secretário de esporte Ali da cidade de Nordestina Boa tarde a você, Santa Luz Estamos ao vivo É gol, é gol, é gol, é gol a você Estamos ao vivo Ao vivaço Vai batucar, vai batucar Vai começar agora Vamos diretamente para a cidade de Orocó com ela Olha aí uma boa noite para o Conde Reis Acompanhando aí as notícias esportivas Da minha região Diz aí Conde Reis Ele que é de Vazia da Ema Mas mora lá em Feira de Santana Olha o Conde Reis De Feira de Santana para o Nordestino É muito longe Diogo Bendis Aulicério Gomes Boa noite Aulicério Obrigado por você estar aqui ao vivo Ao vivaço Um dos melhores jogadores que o futebol já viu jogando Era amador Mas jogava como profissional Obrigado Aulicério Vamos com as informações lá do Projeto Pedra Branca Com ela Que vem lá de Orocó, Pernambuco 23 anos de idade Boa noite Amanda Pereira Boa noite Amigos do programa O Médio Positivo É a TV Tônia Bahia Notícias Bom início de semana E o Fernando Pereira Trabalha as informações do futebol Do Projeto Pedra Branca Na tarde deste domingo 29 de abril de 2018 Aconteceu dois jogos validos Pelas quartas de finais Do campeonato regional de futebol Social de 2018 Do Projeto Pedra Branca Globilo 10 Curaça Bahia Na primeira partida A equipe da Fazenda Jotobar Venceu por 3 a 1 A equipe da Ilha Redonda Na segunda partida A equipe da Globilo 18 Empatou em 1 a 1 Com a equipe da Globilo 16 A Globilo 16 Venceu nos pênaltis por 4 a 3 E garante vaga nas 100 finais O mesmo aconteceu Com a equipe da Fazenda Jotobar Tônia Bahia Eu vou ficando por aqui Ao vivo Ao invasso Boa noite Até amanhã Se o meu bom Deus permitir 5 horas e 49 minutos Aí vocês ouviram aí a voz Romântica dela Amanda Pereira Obrigado Amanda Que Deus te ilumine aí Sempre E mande mais informações Aqui pra TV Tônia Bahia Notícias Eu vou mandar um boa noite Para o Diogo Mendes Boa noite meu amigo Boa noite também ali Para o Calma aí Tônia Bahia Deixa essa figurinha Sai do meio Eneilto Ramos Obrigado Eneilto Eneilto Daqui a pouquinho Eu vou passar a vinheta aí Do torneio De futsal feminino Daqui a pouquinho Ó De Feira de Santana Para a Nordestina Dá uns Vinte e duzentos quilômetros Meu Deus do céu Ô Com Cô de Reis Pra mim saber Como eu chego De Nordestina Muito obrigado A você aí Que estão Nos assistindo Até agora Olha Santa Luz Obrigado Santa Luz Ele é secretário Ali Da cidade De Ali Da cidade de onde Meu Deus do céu Do Nordestina Obrigado Do Nordestina Obrigado a você Santa Luz Muito obrigado A vereador Cid Obrigado Cid Daqui a pouquinho A entrevista dele A entrevista Do Secretário de Esportes De Nordestina Santa Luz O posto mar Sempre pensando em você Está cada vez melhor E agora Estamos com uma Sensacional promoção A cada 20 reais Em abastecimento Ou compra De um bofijão de gás Você recebe o cupom E vai concorrer No dia 24 de dezembro Ao sorteio De uma linda moto POP 110 É isso mesmo Abasteça Ou compra O seu bofijão de gás No posto mar Receba o cupom E concorra No dia 24 de dezembro Ao sorteio De uma linda moto POP 110 Zero quilômetro E tem mais No posto mar Você encontra O bofijão de gás Mais barato Da cidade Pode conferir É o mais barato De verdade Além de tudo isso Somos correspondente bancário Da Caixa Econômica Recebemos pagamentos De boletos E convênios Saques Depósitos Bolsa Família Segura de autonóveis Financiamento Abertura de conta Cartão de crédito Consócios E muito mais Venha para o posto mar Além do bofijão de gás Mais barato Da cidade Vamos sofrer Uma linda moto POP 110 No final do ano Só para você 5 horas e 52 minutos Diogo Mendes Ele está lá em Belo Horizonte Olha que lindo A TV Tony Bahia Notícias Está espalhada pelo Brasil E pelo mundo Obrigado Diogo Mendes Obrigado João Vito Lá no projeto Pedra Branca Agrovila 10 Curaçá Bahia E para lá em Curaçá E para lá na terra Do João Vito Vamos com as informações Lá no projeto Pedra Branca Olha A Amanda Pereira Já falou Essa matéria Não é isso? Amanda Pereira Vamos com Belém De São Francisco Com mais informações Obrigado Amanda Pereira Olha Timbu do sertão E os teimosos Vencem seus jogos E se classificam ali Para a fase seguinte Da Copa JHS de futebol O campeonato de equipa As duas partidas Eram as partidas Que estavam atrasadas Na competição E jogaram ontem No Campo do Sal Lá na cidade De Belém de São Francisco A matéria completa Você vê aqui No blog do Tony Bahia A equipe Do Timbu do sertão Venceu por 1 a 0 A equipe Do assentamento custódia Com o gol De Erbinho Ainda o melhor jogador Em atualidade De Belém de São Francisco Peço perdão E na segunda partida O time do Teimoso Venceu por 4 a 0 Ali A equipe do esporte Dois gols do Jutaí E dois gols do Dudu Portanto A seleção Ali em Belém de São Francisco Teve esses dois jogos E logo em seguida Assim que terminou Os jogos A diretoria do esporte Ali O Marciano Esteve ali presente Junto com o equipa do IPA Organizador E o Pingo E realizaram ali Os jogos Os grupos Dois grupos De três equipes Vamos fazer Um rodízio Ali Vamos pra eles Prepara a caneta aí Grupo D Atel Custódia E Manga de Baixo E Timbu Nas semifinais O primeiro do D Pega o segundo do E E o primeiro do E Pega o segundo do D As equipes Se enfrentarão Ali nos seus Respectivos Grupo Cada um joga ali Contra a mesma equipe E o seu grupo E classifica as duas equipes Com maiores números De pontos Somados TV Tony Bahia Notícia TV mais perto De vocês Estamos ao vivo Júnior Maciel Rogério Brito Obrigado a vocês aí Que estão nos assistindo Muito boa noite Boa noite Ainda é boa tarde Estamos ao vivo Ao vivaço Amanhã tem Garapa Garapa vs. Coab Maçangano Tem portal da cidade Trindade A TV Tony Bahia Notícias Vai transmitir esse jogo Ao vivo Ao vivaço É o Garapa Alain e Alex Cícero Carrapato E muito mais Olha Vamos ali Para Cabrobó Cabrobó Pernambuco Eu mando um abraço Ao Ferreirinha Obrigado Gilberto Lopes Ao Emerson Lins Diretor de esporte Daquele município Portanto A seleção de abaré Vence o Beto Vence o Beto esporte E garante vaga Na grande final Ali do futsal Nova geração A seleção de Belém Perdeu por 1x0 Um gol no início do jogo E não encontrou forças Para vencer Vencer a boa equipe De Trindade Sábado Foi dia 28 No ginásio Araujão Na cidade de Cabrobó A seleção de abaré Ali Bahia Venceu a equipe Do Beto esporte Cabrobó Por 5x2 E garantiu vaga Na grande final Do campeonato regional De futsal Nova geração O troféu Eduardo Sarat Os gols Marcados no primeiro tempo Pelos jogadores Nathanael Daniel E depois Nathanael fez dois Vamos lá para todos os gols Nathanael fez dois gols Daniel um João Paulo um E Tentena outro Para a baré Caio e Cris Descontaram para a equipe Descontaram para Beto esporte Cabrobó A seleção abaré E vai enfrentar na final A equipe de Trindade Piancó Boa equipe Que venceu a seleção De Belém de São Francisco Por 1x0 Na partida Seguinte Depois desse jogo De Belém Antes do jogo De Abaré Teve esse grande jogo Seleção de Belém Não se encontrou Em quadra É o que é verdade Marciano deu entrevista Mas infelizmente O WhatsApp Do Tony Bahia Deu um probleminha Deu um probleminha E a gente Não teve O contato Aqui Da entrevista Daqui a pouquinho Santa Luz Diretor Secretário de Esporte De Nordestina Bahia Vai falar aqui Daqui a pouquinho Da TV Tony Bahia Notícia Uma delas Agora tem a Farmácia Dan Farma Você que procura Os melhores medicamentos Com o menor preço Da cidade A Farmácia Dan Farma Tem São medicamentos Éticos Genéricos E similares Com quem verdadeiramente Entende Do assunto Além de produtos Higiênicos Perfumaria Fraudas descartáveis Para crianças E adultos Leite para recém-nascido E muito mais Num ambiente Climatizado Farmácia Dan Farma Cuidando da sua saúde Com qualidade Telefone 753285 2617 Na rua Saturnino Resente Centro de Rodelas Bahia Farmácia Dan Farma Olha Nordestino Está completando 33 anos De emancipação Emancipação Política Ali No Ali Ali na Bahia E a TV Tony Bahia Notícia Entrou em contato Ali Em contato Com o prefeito E da cidade E Portanto Daqui a pouquinho Eu retorno Com as notícias Do esporte No segundo tempo Do programa Momento Esportivo Da TV Tony Bahia Notícias Obrigado a você Que ficou até agora Com a gente Daqui a pouquinho O Tony Bahia retorna Dá tempo só De tomar uma água Segura aí Com o segundo tempo Do momento Esportivo TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Já estamos de volta Um probleminha Que houve aí Na Aqui No nosso estúdio Mas já estamos de volta Aí com a segunda parte Do programa Momento Esportivo Da TV Tony Bahia Notícias Só lembrando que daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente volta aí Com o pessoal Ali Do programa Momento Esportivo Lá de Da cidade De Nordestina Obrigado Laninha Obrigado Laninha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho aí A gente vai com Santa Luz O secretário de Esporte Ali de Nordestina E só lembrando que o prefeito De lá É o Doutor Erivaldo Erivaldo Carvalho Soares Filho do saudoso O seu vadinho Ali de Macururé Irmão do atual prefeito De Macururé Também ali O Everaldo Aniversário de 33 anos Ali Daquela cidade 23º Aniversário de Nordestina Uma proclamação Especial Para você É o Votinho A Votinho 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 Chorpeira Votinho 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 E mais Alvorada Com saída da praça de eventos 21ª corrida comemorativa de Nordestina Votinho 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 Parabéns Nordestina Com forte Votinho 16º aniversário de Nordestina Apoio Câmara de vereadores Polícia Civil e militar Guarda municipal Patrocínio Mineração Mineração Realização Prefeitura de Nordestina E gestão participativa Tempo de conquistas Conquistas Aí vocês ouviram aí a programação ali do 33º aniversário da cidade de Nordestina Muito obrigado a vocês aí de Nordestina Olha, Laércio Carvalho, obrigado Laércio Carvalho, obrigado ali ao Diogo Mendes Todos ligadinhos aqui na TV Tony Bahia Notícias Vamos agora com a entrevista Ô Bob, aquele abraço Bob A Amanda aí Já passou aí É, os jogos, né? Amanda Ela que falou nos jogos ali Da Lá de Bob Não é isso? Lá do Bob A equipe está fazendo o Jotobar Bem-se Agora vamos com a entrevista do secretário Tony Bahia Teve um probleminha no WhatsApp aí, na restauração E não conseguimos a fala do Tony Bahia Mas vamos com a entrevista com ele É, o Santa Luz Nome diferente, né? Ele que é ali, ele é secretário de esporte do município de Nordestina Boa noite, meu querido Santa Luz Fica à vontade na TV Tony Bahia Notícias E passe aí pra nós tudo sobre ali, aquele campeonato que ficou na história O primeiro campeonato da zona rural de futebol Nenhum prefeito, nenhum secretário tinha realizado até agora E o doutor Erivaldo Carvalho entrou ali como prefeito Chegou na cidade como médico, bom médico E a comunidade, a população abraçou ele ali E elegeu ele prefeito E ele nomeou aí o Santa Luz como secretário de esporte Bora ouvir aí a entrevista de Santa Luz Bom dia, Tony E aí, tudo bem? Olha, Tony Nós sabemos que as dificuldades são muitas em cada município Principalmente com a queda de arrecadação Mas, graças a Deus Aqui no município de Nordestina A gente vem desempenhando um trabalho Não só no esporte, mas em toda a secretaria Digo no esporte por ser o secretário de cultura, esporte, lazer e turismo Que, quando tratamos o esporte como investimento e não como gasto As coisas fluiam, as coisas andam Nosso prefeito, Erivaldo Carvalho Sempre pensou no esporte como investimento e não como gasto E por estar e por ser médico de profissão E sabe que a saúde, em primeiro lugar Saúde é qualidade de vida Então, o esporte é saúde O esporte é alegria O esporte é entretenimento O esporte é vida Então, com esse intuito Com esse pensamento Aqui em Nordestina Nosso prefeito, Erivaldo Carvalho Pensando em tudo isso Mergulhou de cabeça nesse projeto O projeto é do esporte O esporte não só o futebol O esporte que nós temos aqui Algumas modalidades também Que eu acho que você não é conhecedor Nós temos o jiu-jitsu Nós temos aqui vice-campeão Baiano de jiu-jitsu Jardel Marques Jiuzinho E assim, temos aqui um grupo de jiu-jitsu Temos também um grupo de karatê E estamos também com o projeto Já do campeonato municipal A ser executado agora Logo depois da copa E também o futsal Que vamos inaugurar O ginásio de esportes E logo depois a gente começar O campeonato aqui Municipal de futsal Enfim, o esporte O esporte é Olhado pelo nosso prefeito Que é a maior autoridade do município Com carinho Com respeito Porque o esporte O esporte é investimento O esporte não é gasto Quando temos esporte Livramos crianças, adolescentes E até adultos das drogas Ele bebe mais Ele para de beber Bebe menos Porque a prática do esporte Ele vai pensar Ele vai praticar Ele vai treinar Vai diminuir Entendeu? Aquelas crianças Não vão beber Então o esporte é vida O esporte é saúde Então pensamos dessa forma Abraçamos a causa O gestor Mergulhou de cabeça E tá aí O resultado Graças a Deus Temos um ano e quatro meses De gestão Onde já fizemos Um campeonato Feminino Terminamos agora A copa rural E já estamos com o projeto Do campeonato municipal E logo depois O futsal Enfim O gestor Abraça a causa Em ajudar Todo o esporte Nordestinense Todo o esporte Ele olha com carinho Estamos com um ano E quatro meses E sabemos Que a luta é grande Quem tem que ter O jogo de cintura Porque a gente sabe Que No Brasil O esporte amador Ele é difícil demais Pra se manter Mas Com o punho dali Outro punho daqui Com a dedicação E com o olhar E com a visão De futuro Porque o esporte É o futuro O esporte É o futuro Da nação Sabemos Que as primeiras Potências mundiais Elas são desenvolvidas Através Muito do esporte Temos os casos Dos Estados Unidos Potência mundial Que nós temos O esporte Com total investimento Que nas faculdades Campeonatos universitários Onde são desenvolvidos Onde são desenvolvidos É só o que esse rapaz O que esse rapaz Disse Ele é secretário Ali da cidade De nordestina Que tem como prefeito O doutor Erivaldo Carvalho Soares Que é filho do saudoso O seu vadinho de Matururé Ele disse Para o prefeito Vocês ouviram aí O esporte O prefeito não vê o esporte Como gasto Muitos dizem Ah, a gente gasta Ele vê como uma cultura Como uma arrecadação De talentos Tira as crianças Das drogas Das prostituições Da cachaça Parabéns Santa Luz Eu agradeço a você aí E continuamos Santa Luz Com a entrevista O Santa Luz Já tinha sido Secretário Outras vezes Aí na nordestina Conta aí Para nós Que estamos aqui Na TV Toma e Bahia Espalhado pelo Brasil E pelo mundo Se você já foi Secretário de esporte Algumas vezes E como está aí A programação Para o aniversário De 33 anos Da cidade nordestina Rapaz Primeira vez Na realidade Hoje eu estou Em nordestina Quando o Erivaldo Assumiu a prefeitura Ele me fez o convite Mas na realidade Eu estava Quer dizer Eu fico em cansação Em nordestina Hoje Eu estou Praticamente morando Em nordestina Mas eu ainda Fico em cansação Porque minha esposa Trabalha em cansação Mas quando ele ganhou Eu fui em cansação Para nordestina Primeira vez Minha profissão Eu sou Professor de matemática E educador físico Entendeu? Eu sou gerente De uma academia À noite Também Que eu até me desvinculei Só vou lá Fazer umas aulas À noite Justamente Para assumir Esse cargo Que o Erivaldo Me fez a proposta Mas na realidade Como gestão De esporte Na parte Direção É a primeira vez Agora sou Esportista Onde já disputei Campeonatos intermunicipais Vários campeonatos Municipais Jogador de futebol Sempre fui jogador De futebol Entendeu? Mas agora Profissão mesmo Assumi a secretaria De cultura Mas sou educador físico E professor de matemática Também Entendeu? E estamos aí na luta Estamos na luta Vamos fazer a segunda Corrida também A tradicional corrida A gente dá mais De 3.500 reais De prêmio Já agora é dia 9 Também Logo o primeiro evento Pela manhã Logo depois É elaborada Estamos aí junto Firme e forte Para desenvolver o trabalho Desenvolver o esporte Nordestinense Na verdade Porque Nós temos um gestor Onde Vê o esporte Saúde Bom investimento Parabéns mais uma vez Santa Luz Para quem está chegando agora A TV Tão de Bahia Está entrevistando Santa Luz Secretário de Esporte Do município De Nordestina Na Bahia Muito obrigado Santa Luz Eu agradeço A sua participação aqui Sempre que você está No trabalho ainda E Fica aí Com suas conclusões finais E convida aí A população Não só de Nordestina Mas da cidade Simples vizinha Para brilhantar O 33º aniversário Da cidade De Nordestina É Tony Significa Na realidade Esse reconhecimento Passageiro É só O início De uma jornada Que vem muito mais Pela aí Gratificante E tomar Como incentivo Para dar continuidade Ao trabalho E pelo planejamento E pelo planejamento Que a gente Vem fazendo Segredaria de Cultura e Esportes De lazer E tudo isso Juntamente com A Prefeitura É De fazer Outros Campeonatos Municipais Rural Fundo de Sal E também Dar o apoio total As outras categorias Como temos aqui também Capoeira Jiu Jitsu E Karate Então é levar isso Como fonte de inspiração E trabalhar Trabalhar Buscando sempre o melhor Para a população E usando o esporte Trabalhando em cima do esporte Porque o esporte É a unificação E a sociabilização dos povos Une a família Aproxima os amigos E traz Traz Aproximação De todos Então É uma fonte de inspiração A gente leva Como Todo esse Reconhecimento Desse primeiro campeonato Rural Aqui em Nordestina Como Durante esse período Vamos Se Deus quiser Trabalhar E fazer muito mais Seis horas E treze minutos Seis horas Treze Minutos Obrigado a você aí Que estamos agora aí Terminamos a entrevista Como vocês acabaram de ouvir Com o secretário de esporte Lá da cidade de Nordestina O senhor Santa Luz Muito obrigado Santa Luz Por educadamente Nos conceder essa entrevista Ivone Marques Socorro Batista Muito obrigado aí Mara Paulina Tiaguinho Lá de Orocovo Aulicério Dário Barbosa Wellington Santo Flexon Marlan E para lá em Flexon Marlan Não deixe de visitar As igrejas evangélicas Aqui em Bartachio Você tem a Batista Aga Assembleia de Deus Ministério de Perus Missão E também Fale do Amor TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Casa das Placas Fabricamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na rua Santa Lagoa Número 135 No bairro João 23 Centro de Juazeiro Bahia Se preferir Ligue 75 3611 6155 Valter Ramos E Wagner Fonseca Esperam por você Obrigado Valter Ramos E Wagner Fonseca Ali na cidade De Juazeiro Bahia Obrigado também Um abraço Para o vereador Técio de Fafá Aqui de Xorroxó Bahia A TV Tony Bahia Apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo O resumo Das principais notícias Esportivas Da região A partir de agora Com Tony Bahia Obrigado Obrigado A vocês aí Do Dernival Dernival Júnior Obrigado Dernival Muito obrigado Por estar aqui Com a gente E vocês acabaram De ouvir aí A entrevista Com o secretário Da cidade Nordestino Santa Luz E o prefeito Ali Doutor Elivaldo Carvalho Soares Ficou ali na história Como o primeiro prefeito A realizar um campeonato Na zona rural De futebol Do município Nordestino Bahia Depois de muitos jogos Ali Alegria e emoção Chegou ao fim Do primeiro campeonato Municipal Rural De futebol Nordestinense Ali O time do Palmeirinha A cidade Parabéns Foi o grande vencedor Do campeonato Deste mês Obrigado Doutor Ali A vocês aí E lembrando Que a TV Tony Bahia Tem aí Pode transmitir Ao vivo Ao vivaço O aniversário Da cidade Nordestina Estou conversando Com o prefeito E se tudo der certo Correr certo Até lá A gente vai Transmitir ao vivo Ao vivaço Edmilson Barbosa Muito obrigado Olha Vem aí O torneio De futsal Feminino Vale do São Francisco Na cidade De Curaçá Bahia Lá no ginásio De Curaçá Bahia A equipe Fox A equipe Fox Junto com a Artibola Carlinhos Manda um abraço A Elielto Estão realizando Este torneio Você também Pode fazer Sua inscrição Entre em contato Com a nossa redação A gente passa Lá para O pessoal De Curaçá Fique ligadinho Aqui na TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto De você TV Tony Bahia Notícias Eu mando um abraço A todos Gabareenses Rodelenses Aqueles que estão aí Sintonizado Com a gente TV Tony Bahia Notícias Diogo Mendes Novamente aí Ao vivo Ao vivaço Com a gente Muito obrigado A você A equipe A equipe Bola Arte A equipe Bola Arte Da cidade de Curaçá Bahia Na coordenação Da equipe Fox Está realizando O primeiro torneio De futsal feminino Emissão 2018 Vale no São Francisco Será no dia todo De maio No ginado de esportes De Curaçá Bahia As inscrições Já estão abertas Primeiro torneio De futsal feminino Vale no São Francisco Curaçá Bahia Apoio TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Vamos Vamos A equipe Bola Arte A equipe Bola Arte Da cidade de Curaçá Bahia Na coordenação Da equipe Fox Está realizando O primeiro torneio De futsal feminino Edição 2018 Vale no São Francisco Será no dia todo De maio Lutinado de esportes De Curaçá Bahia As inscrições Já estão abertas O primeiro torneio De futsal feminino Vale no São Francisco Curaçá Bahia Apoio TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Obrigado Anderson Gleis Aí o nosso Correspondente Sempre colaborando Com a gente Mandar um abraço Também para O irmão Alex De Macurué A paz do Senhor Para você Irmão Fique com Deus Na benção Obrigado A todos Que estão aqui Até agora Nos assistindo TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você Só lembrando Que amanhã Dia do Trabalhador E desde já Eu deixo aí Meus parabéns Para você aí Trabalhador Muito obrigado Por estar aqui Com a gente Boa noite A Dário Barbosa Obrigado a você Que estão aí Que estão aí Do centro Do distrito De Barra do Tarrachio Nas lanchonetes Aí nas igrejas Nos assistindo A oficina Os motaxes Taxista Você Frentista Muito obrigado Aos diretores Bahia Muito obrigado Hoje não tem Essa semana A Júlia Barbosa Não vai poder Mandar as notícias Do esporte Teve um probleminha ali Não vai dar Para a Júlia mandar Só que Relembrando Reforçando O que a Amanda Só sai A equipe Da fase De Jatobá Venceu Ilha Redonda Por 3 a 1 E a equipe Da Agrovira 18 Empatou No tempo normal 1 a 1 Com a Agrovira 16 E a Agrovira 16 Venceu Nos pênaltis Se classificando Para as semifinais Obrigado Diogo Mendes Dário Barbosa Dorinha Rosa Olha a Dorinha Aparecendo aí TV Tony Bahia Notícias A TV Mais perto De você 6 horas E 21 minutos Mais uma semana E um dia E você Não me atende O Posto Mar Sempre pensando em você Está cada vez melhor E agora Estamos com uma Sensacional promoção A cada 20 reais Em abastecimento Ou compra De um bichão de gás Você recebe o cupom E vai concorrer No dia 24 de dezembro Ao sorteio De uma linda moto Pop 110 É isso mesmo Abasteça ou compra O seu bichão de gás No Posto Mar Receba o cupom E concorra No dia 24 de dezembro Ao sorteio De uma linda moto Pop 110 Zero quilômetro E tem mais No Posto Mar Você encontra o bichão de gás Mais barato da cidade Pode conferir É o mais barato De verdade Além de tudo isso Somos correspondente bancário Da Caixa Econômica Recebemos pagamentos De boletos E convênios Saques Depósitos Bolsa Família Seguro de autonóveis Financiamento Abertura de conta Cartão de crédito Consórcios E muito mais Venha para o Posto Mar Além do bichão de gás Mais barato da cidade Vamos sofrer Uma linda moto Pop 110 No final do ano Só pra você Zilda Confecções Fardamentos e bordados Uniformes para você e sua empresa Faça um orçamento sem compromisso Avenida Presidente Castelo Branco Centro de Cabramó Fone 9607-8916 Ou 99430078 Cliente do Mercadinho Compre Man É cliente satisfeito Exposição facilitada Nas mercadorias Em todas as sessões Produtos alimentícios Material de higiene e limpeza Também sessão de brinquedos Utilidades domésticas E grande sortimento em frios Quem vai até o Mercadinho Compre Man Compra tudo o que precisa Em um só supermercado Entregas a domicílio E o melhor atendimento Mercadinho Compre Man Economia e Soledimento Avenida São Sebastião 385 No centro de nossa cidade O supermercado material Ficou sozinho Produtos agrícolas Nesse serviço Estamos localizados Na avenida Sebastião Número 14 Centro de Oropó Pernambuco O supermercado Nesse serviço Precisa de treinos Bebidas Cereais Vigiene pessoal E natal Vem para o telefone 873 887 1106 Ou 87 995 403 87 Supermercado material A construção Produtos agrícolas Nesse serviço Moral Com a Pernambuco Porte Frute Beira Rio O seu recanto De frutas e verduras Temos batata inglesa Batata doce Macaxeira Cenoura Tomate Cebola Melão Melancia E muito mais Só no Horte Frute Beira Rio Você encontra Além das frutas e verduras Os legumes fresquinhos E com a qualidade Que você procura Além do mais Horte Frute Beira Rio Mas entrega domicílio É só você ligar 999 20 7782 E nós entregaremos As suas frutas Verduras e legumes Diretamente na sua casa Horte Frute Beira Rio Avenida São Sebastião Em frente ao açougue Mule Horte Frute Beira Rio O seu recanto De frutas e verduras Temos batata inglesa Batata doce Macaxeira Cenoura Tomate Cebola Melão Melancia E muito mais Só no Horte Frute Beira Rio Você encontra Além das frutas e verduras Os legumes fresquinhos E com a qualidade Que você procura Além do mais Horte Frute Beira Rio Mais entrega domicílio É só você A tendência da moda Mora aqui 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 6 horas e 26 minutos Estamos ao vivo Ao vivaço Retornamos aí Depois dos nossos comerciais Eu agradeço A todos os patrocinadores Do programa Momento Esportivo Boa noite Santa Luz Boa noite Nordestina Vem aí O 33º aniversário Da cidade Maravilhosa A caçulinha ali Fica ali Na cinzal Ali No cinzal Não é isso Muito ali Vai ser uma programação De arrepiar Você é nosso convidado A TV Tony Bahia Notícias Está vendo aí Uma possibilidade De estar lá Ao vivo Ao vivaço Retransmitindo Ali Transmitindo Melhor dizendo Os festejos Ali Vai ter maratona Vai ter Festa dançante Vamos cortar O bolo É muito bom O bolo aí A TV Tony Bahia Notícias Boa noite Santa Luz Ele está ali Ao vivo Ao vivaço Ele já concedeu Uma entrevista Agora Do Santa Luz Eu acho que ele não Acompanhou Que ele está entrando Agora Não é isso Santa Luz Ele está entrando Agora Ali Aqui na TV Tony Bahia Notícias A gente agradece A ele Por estar ali Ao vivo Ao vivaço Ela está descansando O irmão ali Santa Luz Mas vamos aí Com a programação Do 33º aniversário De Nordestina Para você aí Se ligue O 30º aniversário De Nordestina Com uma programação Especial Para você Se não Viva Não há de ser A CIDADE NO BRASIL E parabéns Nordestina, concorte de banho, 36º aniversário de Nordestina Apoio, Câmara de Diretores, Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal, Patrocínio Mineração, 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 Prefeitura de Nordestina e Gestão Participativa Aí vocês ouviram aí a vinheta do 33º aniversário de Nordestina Ô Santa Luz, o Antônio Bahia não está conseguindo falar com o Prefeito Dr. Erivaldo Carvalho Soares O zap aqui deu aí uma travada e eu não estou conseguindo falar com ele Se você conseguir, peça aí por favor, por gentileza, em nome de Jesus Que ele entre em contato com o Antônio Bahia ainda hoje Pra gente ver ali como fazer pra mim chegar, minha equipe chegar aí até Nordestina Pra gente fazer aí ao vivo, ao vivaço, o mundo todo vai ver como o Prefeito trabalha A gente vai fazer flash ao vivo, vamos entrevistar a população ao vivo Não tem esse negócio não de combinar, a população vai opinar Vai dizer aí como está o trabalho do Dr. Erivaldo Carvalho Soares Como está o trabalho de Santa Luz à frente do esporte O Antônio Bahia está aí com o projeto de chegar ali dia antes ou um ou dois dias É, Santa Luz, muito obrigado Ele acendou ali e vamos estar lá de Nordestina levando pra você Você que é de Nordestina e mora fora da cidade vai poder acompanhar A TV Antônio Bahia pega no mundo todo E a gente vai fazer ali os flash ao vivo Vamos entrevistar o Santa Luz mais uma vez Só que ao vivo agora, é na imagem Entrevistar o Prefeito, a Vice-Prefeita A todos ali, a comitiva do Prefeito Ali do Dr. Erivaldo Carvalho Pra você saber como é um trabalho Você viu na entrevista aí de Santa Luz Ele dizendo que para o Prefeito da cidade O esporte, ele não vê como prejuízo Ele vê como lucro, ele vê como uma saúde Ele vê como tirar as pessoas das ruas, das cachaças, das drogas Prostituição, do que é ruim O esporte é maravilhoso E ele disse aí, não é só futebol, não é só futsal não Tem várias modalidades ali pra você escolher O Prefeito abrindo as portas Eu já conhecia o trabalho do Prefeito Porque antes de eu conhecer o Dr. Erivaldo Eu já conhecia o pai dele Seu Vadinho, aqui de Macurulé Vizinho à Barra do Tarrachio Ele é quem valorizou o esporte amador Macurulé não ganhava de ninguém De ninguém E em 1994 Seu Vadinho Fez uma seleção Que parou a região Certo? Parou a região Por conta que O favorito era a Barra do Tarrachio Rodelas E Macurulé tirou Barra do Tarrachio Ali na semifinal O Tony Bahia Jogava Foi expulso nesse jogo Contra a equipe Seu Vadinho E o que eu achei bacana O que eu achava bacana Nele, Santa Luz De Seu Vadinho O pai do atual Prefeito E também pai do atual Prefeito Macurulé É que naquele momento Que eu fui expulso Ele veio conversar comigo Ali, né Acalmando ali Como sempre faz Que o jogador A cabeça quente E Macurulé Com o João Filho Um cracaço Venceu o Rodelas na final 7 a 1 Dentro do estádio Verde Amarelo Casa De Rodelas E Seu Vadinho ali Foi uma alegria A gente via no brilho dele Ali no brilho dos olhos A alegria Que Seu Vadinho tinha Em fazer Esporta Amador Ele também gostava muito Do goleiro Zé Tumba Faleci também Saudou Zé Filo Zé Tumba Que foi o melhor goleiro De Barra do Carrachio Até hoje Também não tem mais Futebol hoje Acabado, né Até hoje não tem Um jogador Um goleiro igual O Zé Tumba O Tano Bahia jogou Ao lado dele Na seleção da Barra E jogou contra ele Pelos clubes aqui De Barra do Carrachio E também na cidade de Amaré Quando o Tano Bahia Defendia o Vasco de Chico E ele jogava Pelo Guarani de Geral Geraldo da saudosa Cota de João Baiano Portanto Está de parabéns Doutor Erivaldo Carvalho Eu sei que ele vai fazer Um bom trabalho Cabra a você Cabra a você Everaldo e Macurré Fazer o mesmo Olhe para trás Lembre do seu pai Como ele adorava O esporte amador Ele não O esporte profissional É outra coisa Eu quero o amador Eu quero pegar Aqueles jogadores Aqueles garotos Que não tem condição De comprar um tênis Que não tem condição De pagar uma inscrição E colocar no campeonato Como o doutor Erivaldo Carvalho Soares está fazendo Tem aí Um espelho como O seu saudoso pai Seu barbinho Que Deus tenha ele lá E o esporte amador precisa O futebol da Barra Hoje não existe mais Só os jogadores Joga em qualquer lugar Em qualquer time Mas não temos um campo mais E aí Você sabe A garotada Não tem o esporte Só o futsal Muitos não gostam de futsal Gostam do futebol Portanto Está de parabéns Doutor Erivaldo Carvalho Prefeito ali Tônio Bahia Vai voltar a falar com ele hoje Deu um probleminha no meu zap Mas vou falar com ele Vamos deixar tudo certo Tônio Bahia vai conhecer ali Tudo do esporte Do trabalho Porque ele trabalha com transparência Não é Muitos prefeitos Que escondem Debaixo da cama ali O lixo Ele não Ele dá a cara a tapa Quando ele veio aqui Em dezembro Lembro como hoje Na orla Aqui no porto da Nova Barra Eu tive o prazer de estar ali com ele E com o Everaldo Também Os dois irmãos dele E a gente fez uma matéria Bem legal Bem bacana mesmo Eu fico muito feliz Muito obrigado pelo convite Pelo convite Doutor Prefeito Ele é doutor Porque ele é médico Você vê ele Chegou como médico Ali Contratado naquela cidade E pegou o carisma Ali O respeito Do pessoal de Nordestina E hoje Há um ano e quatro meses É isso mesmo Um ano e quatro meses Ele é prefeito Administrador Daquela cidade Parabéns Nordestina Porque Não foi o doutor Evaldo Que ganhou um presente Foi vocês Que nasceram aí Em toda a zona rural Todo o município Porque o homem Chegou Sentou E está mostrando Serviço Está mostrando trabalho Seja na saúde No esporte Seja Em qualquer área Ali Mostrando Como diz o Santa Luz Secretário de Esporte Ele não vê Ele não vê o esporte Como gasto Como diz Ah não vem verba A gente não pode gastar Doutor Evaldo não A gente tem que gastar Tem dinheiro? Tem Então vamos gastar Vamos investir Porque é o nome da cidade É o nome do prefeito É o nome do secretário de esporte Que está aí Despontando Que como agora Eles estão Em primeiro lugar Na história Pode entrar Daqui até o mundo se acabar O tanto de prefeito Que for entrar Mas sempre vai lembrar De doutor Evaldo Carvalho Soares Sempre vai lembrar Do secretário Santa Luz Sabe por quê? Eles foram os primeiros Tanto como prefeito Como secretário A organizar Um campeonato De futebol Na zona rural Onde muita gente Pensa que não tem Jogador bom E tem Tem muitos jogadores Porque a internet Tomou de conta Hoje do mundo todo E eu parabenizo A equipe Do prefeito Doutor Evaldo Carvalho Parabenizo A equipe De Santa Luz Eu conheci ele Através do WhatsApp Ontem E se dei muito bem Com ele A gente troca sempre Palavras ali Entrevistei eles Vocês ouviram aí A entrevista dele E daqui a pouquinho Quando terminar o programa Vocês vão Poder rever Esta matéria Tanto no Facebook Como na Youtube Ali no Instagram E também No blog Do Tony Bahia Porque É assim que a gente Gosta de trabalhar Com transparência E essa parceria Vai dar certo Em nome de Jesus A TV Tony Bahia Notícias No programa Momento Esportivo Vai ficando Por aqui Que peninha Que peninha Mas acabou Prometemos Se assim o bom Deus Nos permitir Voltar amanhã Dia 1º de maio E vamos transmitir O jogo ao vivo Ao vivasso Lá de Petrolina Garapa E Coab Massagano Pelas semifinais Da Copa TV Grande Rio De futsal Edição 2018 Quem vencer Vai passar Para a grande final Se houver empate Tempo normal Haverá Pênalti Alan e Alexis Carrapato Vão estar em quadra E a TV Tony Bahia Vai mostrar para você Santa Luz Vai ver De lá De nordestina Doutor Erivaldo Uma transmissão Uma transmissão Da TV Tony Bahia Notícias Eu agradeço Eu agradeço mais uma vez Ao meu bom Deus Criador dos céus e da terra Dono do ouro e da prata Por mais um programa realizado Nesta noite De segunda-feira Dia 30 de abril Deus Muito obrigado O Senhor sabe Das necessidades De cada um O Senhor Conhece Nos sombra Obrigado Deus Obrigado Pelo seu existir Vamos ficando por aqui Boa noite Itarrachio Boa noite Brasil